E aí você está passeando pela linda Itália, né, fazendo a sua... você veio do Brasil, ou você já mora aqui, tá dando uns rolê e de repente você faz uma baita cagada que pode te dar até 8 anos de cadeia e você fica assim, Priscila, do que você está falando? Exatamente, amigo, tem um alerta no vídeo de hoje pra você evitar uma baita cagada que muita gente faz aqui na Itália e que você tem que ficar de olho, porque senão realmente você estará lasgado. E do que eu estou falando, né? Vou contar umas historinhas aqui pra vocês e você pode imaginar, comigo isso nunca vai acontecer, mas coisas acontecem, acreditem, pode ser por acaso, tipo assim, sabe essas coisas tabanadas? Você está andando, caiu, tropeçou, quebrou o pé em 5 partes? Como também você pode ser uma pessoa esperta e isso não acontecer? Bom, estava de boa no Instagram, quando vi que uma menina que eu sigo aqui postou uma noticiazinha, eu também já havia visto essa notícia, porque eu estava no Google, sempre pesquisando notícias pra estar atualizando vocês sobre a Itália. E uma das notícias que eu achei era que um turista austríaco estava de viagem aqui pela Itália e ele fez uma baita cagada que se tivesse uma lei vigente aqui na Itália, essa lei está pra ser aprovada, ele teria simplesmente sido preso e pago uma multa absurda. Pode parecer uma coisa que não é muito comum, mas gente, muitas pessoas, não só turistas de fora, mas também turistas italianos, cometem o erro de visitar museu, porque aqui é museu, né gente? Aqui é puro museu, as igrejas são museus, os museus são museu, é tudo realmente aqui nesse país, é arte, história, não só na Itália, mas na Europa toda como geral. E você com certeza vai vir passear aqui, ou vai morar aqui, você vai gostar de fazer esses rolê, vai no museu, vai na igreja, vai visitar e tudo mais. E a Itália é muito atingida por turista, não sim que faz de propósito, mas também acidentes que acontecem de pessoas que danificam monumentos históricos, desde estátuas até lugares em si, como paredes, muros, enfim, essas coisas assim. No dia 31 de julho, em Treviso, em um museu, simplesmente um turista austríaco, estava de boa ali, o que ele pensou em fazer? Sentou numa estátua que estava no museu desde 1820 e pouquinhos, de um artista muito famoso, e quando ele sentou na estátua, ele simplesmente quebrou os dedos do pé da mulher, da estátua. Uma estátua que estava ali há muito tempo, teve uma, durante a guerra aqui na Itália, em 1917 mais ou menos, a estátua foi bastante destruída, então eles passaram por um longo trabalho para refazer aquilo ali. Quem trabalha com essas questões de estátua, história e arte, essas coisas, entende mais ou menos o que eu estou falando, eu não preciso ser experto no assunto para saber que os dedos do pé de uma estátua de 1800 e bolinha vale mais do que a sua mãe, meu filho. E esse cara, mas tudo bem que ele foi inconsequente, eu sei que você que está assistindo meu vídeo, não vai fazer uma selfie no pé da estátua. Mas eu achei uma curiosidade legal para trazer para vocês, para dizer que realmente se por um acaso, sem querer, você tropecer, cair, quebreu o dedão da estátua, tu está com um grande problema mesmo, que realmente não foi uma coisa, é muito intencional. O dedão da estátua da mulher tem um valor absurdo, então não é que eu estou falando que 500 euros vai consertar o dedão, só mete a ragamassa ali, massa corrida, sei lá, e põe o dedão de qualquer dedão. O cara então fugiu, saiu correndo assim, só que as câmeras estavam ligadas, conseguiram registrar o camarada, e aí a polícia foi acionada. O pessoal do museu ficou tão revoltado que disseram que existe um projeto de lei aqui na Itália, que já está em votação, com certeza vai ser aprovado, e eu, cá para nós, super concordo, que um conto é você sem querer danificar por um acidente, sei lá, teve uma doideira, a labirintite atacou, caiu e quebreu o dedão da mulher. Outra coisa é pensar que você vai fazer selfie da frente de monumento turístico, e quando você vier morar aqui, você vai ver, infelizmente, eu lembro que eu estava passeando em Verona, acho que foi na Piazza delle Erbe, não me recordo assim muito bem, mas tinha umas esculturas mó legais numa praça assim, toda a base pichada, eu fiquei muito revoltada, você não foi turista, foi vândalo da cidade, que seja, para qualquer pessoa, eu acho que sim, esse projeto tinha que ser aprovado. Se o projeto realmente tivesse aprovado, ele poderia pegar entre 5 a 8 anos de cadeia, de reclusão mesmo, e pagar uma multa que varia entre 30 e 100 mil euros. E Priscila, isso é comum de acontecer na Itália? Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Em 2018, outro turista austríaco, acho que acontece alguma coisa com esse povo da Áustria, só pode, tem 17 anos e foi em Roma. Cara, o adolescente estava no rolê, o que ele pensou em fazer? Ah, vou embora da Itália, vou levar uma recordação. O cara me pegou, arrancou um tijolo do coliseu, um tijolo do coliseu, e estava levando embora. E aí a polícia viu, realmente deteu ele e tal, procederam lá com a parada toda que tinha que fazer em relação a isso. E também no coliseu, uma turista, que eu não sei qual a nacionalidade, mas ela tinha 40 anos, o que ela fez? achou uma pedrinha no chão, ela estava dentro do Ofiteatro Flaviano, e ela pensou o quê? Ah, estou passando pelo coliseu, vou fazer como eu fazia o pessoal de antiramente, que escrevia os primatas, escrevia as pedrinhas. Me pegou uma pedra e desenhou, riscou o nome dela no muro do Ofiteatro, gente. Pelo amor de Deus. E é claro que ela foi malagrada ali, né, e foi levada pela polícia. E sabe qual foi a surpresa dela? Na verdade, ela não, ela ficou tipo assim, por que que eu tô indo? Tipo, eu só queria deixar meu nome registrado, tipo, só um nome, né, eu vim visitá-lo. Ela realmente achou que estava tudo certo, só que realmente tiveram que tomar as providências cabíveis pra esse caso. Agora, em 2013, um outro caso pra vocês. Tinha um turista americano que estava no museu da igreja do Oma ali de Firenze, e o cara simplesmente pegou o dedo dele e queria comparar com o dedo de uma estátua que tinha ali dentro da igreja. E o cara quebrou o dedo da estátua, porque esses negócios são frágeis. E acontece, eu tô dando essa dica pra vocês, mas pra contar esses causos também, assim, as estátuas ficam expostas. Então, tipo, você vai ver estátuas históricas de grande valor na rua. Então, você pode sim encostar naquilo ali, entendeu? É uma coisa muito acessível nessas igrejas também. O guardinha até tentou, o guardinha que estava lá dentro da igreja, correr a tempo do cara não causar o dano, mas ele quebrou o dedão do negócio também. E sempre ali em Firenze, uma turista que eles não falam nacionalidade, só falam que ela era de língua inglesa. Ela também, só que essa aqui foi bicho louco, menina. Ali em frente ao Palá de Sovecchio, tem uma praça, né, que tem várias estátuas ali, que são extremamente famosas ali na Piazza della Signoria. Ela arrancou o dedo, Dilma, arrancou o dedo. Pegou o dedo, o indicador, acho que foi o indicador, foi o dedão. Pegou o dedo e foi embora, umas 11 e pouca da noite. A polícia descobriu, foi atrás e recuperou o dedo. Gente, quando eu li essa matéria, eu dei risada. Porque tá escrito desse jeito, a polícia foi atrás e recuperou o dedo. E eles colaram o dedo lá na negócio de novo, né. Mas enfim, eu sei que você não vai arrancar o dedão de ninguém, que você não vai comparar o seu dedo, que você não vai querer deitar e fazer uma selfie. Mas acidentes podem acontecer, então a gente às vezes é meio desastrado. Ou cá pra nós, né. Fala até por mim, às vezes a gente quer fazer uma fotinha diferente, acha uma estatua legal, quer fazer uma palhaçada, quer abaixar, colocar uma mão assim, fazer uma coisa. Só que aqui, realmente, esse projeto, eu dou 100% de certeza pra vocês que vai ser aprovado. Mesmo que não tenha sido aprovado ainda, você tem que pagar, você é indenizado por aquilo ali. Mesmo que seja acidentalmente, a gente já vê vários vídeos na internet, né, da galera que vai em museu e avança a cordinha pra tentar fazer foto. E eu sei que você vai vir aqui pra Itália, Itália é um museu a céu aberto, tem estátua pra tudo quanto é lado. E que a gente tome cuidado e que, principalmente, se a gente visualizar alguma coisa assim, sei lá, você tá num lugar e você vê uma pessoa retardada enfiando o dedo no nariz da estátua, você vai falar, meu irmão, tira o dedão daí, senão eu que vou enfiar o dedo no seu nariz. Era só pra contar isso pra vocês, porque realmente essa notícia do dia 31 de julho, desse turista austríaco revoltou a galera aqui na Itália, porque, infelizmente, o país sofre muito com essa questão de descaso mesmo. É muito turista de todo mundo, e a galera, às vezes, faz uma cagadinha. Mas era só pra contar essa história pra vocês. Comenta aqui se você já viu algum turista desinformado, desastrado, ou então pessoas que realmente fazem essas coisas de propósito. Quando eu fui no Louvre, lá em Paris, eu vi umas coisas e eu pensava, meu Deus, sai daí! Aí você não pode ficar! E as pessoas passavam na cordinha pra tirar foto. É uma coisa bem complicada, e na Itália não seria diferente. Gostou desse assunto? Achou interessante? Fica aqui com a gente, já deixa o like, se inscreve nesse canal, tem muita informação bacana pra vocês sobre a vida na Itália, desde curiosidades até assunto sério de documentação e até assunto bem bobo com a Priscila aqui, né? Essa linda pessoa que vos fala, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho